Pessoal, vamos aprender a criar uma situação exploratória para se trabalhar com o gráfico da função quadrática. Inicialmente, vamos aqui no menu janela, primeira opção, 2Din. Está aqui o nosso plano cartesiano. Agora vamos no menu equação, primeira opção também, explícita. Aqui eu vou inserir a função segundo grau, já com os parâmetros A, B e C. Então, eu vou colocar assim, AX ao quadrado mais BX mais C. Escolhi uma cor aqui, vermelha mesmo. Ok. Agora eu vou colocar aqui, vou inserir as três janelinhas dos três parâmetros. menu anin, individuais, parâmetro A, anin, individuais, parâmetro B, menu anin, individuais, parâmetro C. Vou definir aqui o limite para cada parâmetro. Parâmetro A, vou colocar assim, vou colocar para variar de menos 1 até 1. Parâmetro B, vou colocar assim, de menos 3 a 3. E o parâmetro C, de menos 4 até 4. Pronto. Vou reduzir também aqui as casas decimais. Estou aqui com 5 casas decimais para cada parâmetro, eu não preciso disso. Então, eu vou aqui no menu, outros, decimais. Está aqui a 5, eu vou colocar assim, 2 casas decimais. Ficar em OK. Está aí, 2 casas, 2 casas e 2 casas. Estou trabalhando com 2 casas decimais agora. Bom, aqui eu já tenho o gráfico plotado de forma bem simples. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir aqui um ponto em cada raiz, em cada interseção do gráfico com o eixo X. Também vou inserir aqui o vértice e vou fazer com que seja exibido o valor de delta aqui na tela. Ok? E também as raízes. Então, inicialmente, eu vou colocar aqui um ponto na interseção do gráfico com o eixo X. Esses dois pontos vão indicar as raízes. Aqui no menu, equação, ponto, X e Y. Coordenada X, a coordenada Y vai ser zero, claro. Os pontos vão se movimentar aqui em torno do eixo, em torno não, em cima do eixo X. Coordenada X, aí sim, vai ser as raízes. Vou colocar assim. Menos B, mais raiz de delta. Dividido por 2A. Vou acrescentar aqui os parênteses, para ficar tudo certo. Não haverá problemas. Escolhi aqui a cor azul mesmo. Ok. Está aqui o ponto, já veio aqui. Ficou em cima. De uma das raízes. Vou reexibir aqui o inventário, que eu tinha fechado no início. Vou duplicar este ponto. Não vou apagar o original. E só vou alterar aqui o sinal. Menos B. Agora vai ser menos raiz de delta. Como eu dupliquei, as configurações do ponto são as mesmas do ponto duplicado. Ou seja, a cor já está tudo certo, o tamanho e tudo mais. Cai ok. Está aqui o outro ponto. Vou fechar aqui o inventário. Por enquanto, está aqui os dois pontos em cima das duas raízes. Agora eu vou inserir um ponto aqui no vértice. Para indicar o vértice, eu vou aqui no menu Equação. Ponto, x e isso. As coordenadas do vértice. A coordenada x vai ser menos B. Dividido por 2A. Coloca aqui os parênteses. A coordenada y vai ser menos delta. Menos delta. Dividido por 4A. Vou colocar aqui os parênteses também. Escolher aqui a cor azul. Para ficar semelhante aos demais pontos. Detalhe, neste ponto do vértice, eu vou colocar aqui as âncoras. As projeções nos eixos ortogonais. Marcar aqui âncoras. Ok. Está aí o nosso vértice. Ok. Vou colocar aqui o valor das duas raízes. Para ser exibido aqui na tela. Então, eu vou aqui no menu Mouse. Texto avaliado. Clico aqui com o botão direito. E aqui eu vou colocar assim. Nome. Vou colocar assim. R1. Vai ser igual. E aqui eu vou colocar menos B mais raiz de delta. Dividido por 2A. Mais uma vez os parênteses. Diminuir aqui um pouco a fonte. Deixar no tamanho 10. E as casas decimais. Vou colocar 2 para as raízes. Ok. Está aqui. Raiz 1. Vale 3,68. Evidentemente, essa raiz aqui. É a coordenada X deste ponto aqui. Vou ver ela para cá. Colocar aqui a raiz 2. Nome. R2. Isso é igual. Menos B. Menos. Raiz. De delta. Dividido por 2A. Aqui a minha segunda raiz. Colocar em OK. Vou clicar aqui no botão direito novamente. Para retornar lá. Para que eu possa reduzir aqui as casas decimais. Para ficar padronizado. Colocar apenas 2. OK. Já alterei. R1 e R2. Está aqui. R1 e R2. R1 e R2. Ele deixa aqui o valor 0. Ele deixa aqui o valor 0. Vale ressaltar isso. Isso aqui é uma limitação no caso do emplot. Falta um comando condicional nele. como tem por exemplo no GeoGebra. Para que você pudesse corrigir esse tipo de coisa. Né. Bom. Agora eu vou inserir aqui as coordenadas do vértice. Mas vou fazer um pouco diferente. Vou colocar essas coordenadas. Para seguirem o ponto aqui. Que representa o vértice. Então eu vou aqui no menu. Mouse. Já está marcado aqui. Texto avaliado. Vou clicar aqui com o botão direito. Perto aqui do vértice. Nome. Vou colocar assim. V. Dá um espaço aqui. Aqui eu vou colocar. A coordenada X do vértice. É menos B. Dividido por 2A. Vou marcar aqui. E vou colocar aqui a coordenada Y. Vai ser. Menos delta. Dividido. Por 4A. Também aqui os parênteses. Ok. Está aqui o vértice. Com suas respectivas coordenadas. Detalhe. Vou colocar aqui apenas uma casa decimal. E vou fazer ele acompanhar este ponto aqui. No caso eu marco aqui outro. Vou procurar aqui. Eu tenho 3 pontos. 2. 2 representa as raízes. E 1 o vértice. Este último aqui representa o vértice. Ok. Posiciono aqui. Para onde este ponto for. Este texto vai atrás. Beijo aí. Que bacana. Vou colocar mais aqui. O valor do delta. Para ser exibido aqui. O texto avaliado está marcado. Clicar aqui com o botão direito. E vou colocar aqui o delta. B ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Clicar em OK. O valor do delta eu vou deixar com 3 casos decimais mesmo. Agora um detalhe interessante. Vou aproveitar a situação para mostrar como inserir imagens no plano cartesiano. Por que isso? Porque eu quero inserir aqui o símbolo do delta. Aquele triangulozinho. Então vejam só. Eu vou abrir aqui o matte tape. Que é o editor de equações. Abrir ele aqui. Vou colocar aqui o valor do delta. O valor não. O símbolo do delta. Vou clicar aqui. Vou procurar aqui o delta. Delta está aqui. Delta vai ser igual. Selecionar tudo. Copiar. Copia aqui como uma. Ele foi copiado como uma espécie de figura. Então eu volto aqui no emplot. E para inserir uma figura. Qualquer figura. Desde que ela esteja na área de transferência. Para você que vim aqui no menu mouse. Deixar marcado aqui. Colar. Feito isso. Você escolhe o local aqui do plano. Onde você quer colar. E clica com o botão direito do mouse. No caso eu vou colar aqui. Então. Cliquei. Está aí. Delta é igual. No caso aqui. 1,5. Vou posicionar melhor aqui. Vou tentar alinhar aqui. Isso aí é o de menos. Então. Esse é um recurso bastante importante. Seria imagens no plano. Você vem aqui. Menu mouse. Deixe marcado colar. E aí copia as imagens de onde você quiser. E colar aqui. Vou até inserir outra. Vou colocar assim. F de x vai ser igual. Colocar assim. Ax ao quadrado. Mais bx. Mais c. Colar aqui. Vejam só. Vejam que o delta aqui. Está se movendo. Certamente ele está acompanhando. Um dos pontos. Colocar aqui em texto avaliado. E vou lá alterá-lo. Colocar aqui o botão direito. Colocar aqui. Diagrama. Que é para que ele não siga ponto algum. Está aí. Aqui o delta negativo. Eu não tenho nenhuma raiz. Delta positivo. Tenho duas raízes. E o veste aqui sendo representado também. Enfim. É uma situação exploratória. Aqui você pode controlar os valores de A, de B e de C. Individualmente. Pode animar também. Aqui no mesmo momento. O gráfico é redesenhado. As raízes são atualizadas. O veste também é atualizado. Todos os dados são atualizados. Praticamente no mesmo instante. Bom, então é isso, pessoal. Tchau. Tchau.